MÚSICA Jóia rara Amo meus parceiros, o dinheiro que a gente tem Preserva a igualdade Humildade que vai além Resolvo meus problemas Sempre de maneira insana Se nós forga é porque porta Mete mala de bacana Trama o fim de semana Magnificamente Escuradicamente Rontando a fire game É isso que funciona pra sombra Do nosso harem E apenas um segundo estou indo de zero Nossa melhor passanha É grana e progresso Tira chifra de confino Cold love é sucesso Não é por nada não Coisa e dá sinceridade Por onde a gente passa Sempre somos novidade I love cash money I love quebrada I love lady don't fake to make embalada I love lady don't fake to make embalada Senhor dos artigos Nas naves e nas grifes Mais um incentivo Pra nossa artimanha É o modo de vida Que define e corrige Faz perder o limite Se o assunto for grana Senhor dos artigos Nas naves e nas grifes Mais um incentivo Pra nossa artimanha Nosso modo de vida Que define e corrige Faz perder o limite Se o assunto for grana Senhor dos artigos Nas vistas Não há quem possa Chama no exclusivo Felina Tu vê a mostra É surpreendente Sua emoção chocante Toda graciosa Com perfil exuberante Saipe clandestino De Juju E eu não mudo Se quer pote fino Traje é a Felipe Russo Com chave de ouro Tu foi salvo Pelo gongo Dormiu no estrondo E se apavorou No ronco Forma violenta Nós se envolve E resolve Dia ao dia sete Geralmente Mulher chove Marca a entrevista No face Ou então no chat Fala só de mim Lá nos grupinhos Do whatsapp Senhor dos artigos Nas naves e nas grifes Mais um incentivo Pra nossa artimanha É o modo de vida Que define e corrige É perder o limite Se o assunto for grana Senhor dos artigos Nas naves e nas grifes Mais um incentivo Pra nossa artimanha O modo de vida Que define e corrige É perder o limite Se o assunto for grana I love cash money I love quebrada É o CH e o DR Segura a pancada I love cash money I love quebrada É o DR, CH Segura aqui Lá vai pedrada Ed... Ó... 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 Obrigado.